Posso te pedir um favor? Pra quem? Pra mim ou pro André? Pra você. Tem uma música que eu sempre quis fazer contigo. Aliás, a gente chegou até uma vez que a gente passou. Sim! A música dos canibais. Qual? Como nossos pais. Esse. É, como nossos pais. Essa mesmo. Vamos. Como é que é mesmo? Que tom que era? Não, começa a cantar. Em dó. Dó? Fazendo em dó. Porque a gente que... Não quer... Tá bom pra você? É esse mesmo? Não sei, eu fiz lá menor. Sim, então... Vamos bem, beleza? É isso, é isso. Mas ela começa em menor ou não me lembro? Acho que sim. Então tá. Vamos, se não for, a gente muda. Mesmo? É, a gente tá ensaiando ao vivo. Não quero lembrar... Não quero me lembrar meu grande amor. É, tá. Os fãs vão ficar furiosos se você errar a letra. Eu queria só ouvir. Exato. Então tá bom. Imagina o chat ali. Lembrei, lembrei. Não quero lhe falar meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É melhor do que a vida de qualquer pessoa É melhor do que a vida de qualquer pessoa Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Mas vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Camila ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança e o quadro que nós mais Eu adoro perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando Mas é você que amou passado e que não vê É você que amou passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Tá em casa Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Até eu vou bater palma Vamos ver se está em dó mesmo Vamos conferir Ah, vamos ver Ele desafinou a corda até o dó Puta, ela tá um pontinho antes Se eu toco mais forte, tá em dó Quer dizer, tá valendo, tá bom